A Organização dos Estados Ibero-Americanos divulgou uma pesquisa nesta semana que mostra o grau de satisfação dos brasileiros em relação à educação. E por mais que muitos reclamem, a pesquisa aponta que 62% dos brasileiros são otimistas e acreditam que a educação vai melhorar. Esse é o assunto da nossa entrevista de estúdio de hoje. Eu vou receber a Elisângela, que é a secretária de educação do município. Seja bem-vinda, Elisângela. Muito obrigada. Elisângela, a gente sabe que hoje em dia é difícil manter um aluno na escola. Tem tantos outros atrativos nas ruas, em casa, jogando videogame, no computador. Existem, então, planos de ensino, mesmo aqui no município, que se adequam até aos planos nacionais, que façam incentivar eles a manter, a continuar nas salas? Sim. Essa pesquisa só vem externar o que nós estamos vivendo neste momento. A confiança da comunidade como um todo. Não só... Antigamente, nós tínhamos a escola pública como escola dos pobres. E isso hoje, nós não estamos mais tendo essa linha de pensamento. Então, essa pesquisa veio comprovar e cada município tem procurado investir diversas maneiras. Nós, principalmente, no acompanhamento humano, na formação continuada, na prestação em relação às redes de serviço, para fazer com que essa criança fique na escola e fora da escola também tenha um acompanhamento sócio-educacional. E até uma das coisas que a gente estava conversando antes era sobre essa mudança que teve. Uma mudança para a gente, que para quem vê de fora é uma mudança drástica, de ter que colocar o ensino agora de nove anos. Isso também tem contribuído, Elisângela? Sim, sim, com certeza. Há uma contribuição muito grande, porque a entrada da criança aos quatro anos na escola, para já fazer toda essa estimulação, questão neuromotora, isso só vai favorecer para que nos próximos anos de estudo, essa criança esteja com toda essa formação concreta, para que aí ela realize, de fato, a aprendizagem, e não só a aprendizagem superficial. Então, isso é muito importante. E até então, até esse momento, a gente via as pessoas falarem que existia muita diferença entre o ensino municipal e o ensino estadual. Então, esse novo projeto, esse novo plano, veio integrar mesmo a educação municipal com a estadual? Sim, é essa proposta nacional que tenhamos uma educação básica, que ela comece aos zero anos, lá na creche, e termine no ensino médio. Então, a nossa educação básica, hoje, ela tem essa proposta, e é nessa linha de pensamento que a política nacional de educação está imprimindo a todos os municípios, a todos os sistemas de ensino. Tá certo, Elisângela. Então, no estado, o clima de educação é um pouquinho diferente mesmo. Vamos ver na reportagem de Rafaela Chuinka. Os colégios estaduais e o Moarama tiveram um bom desempenho no último IDEB. São 20 escolas que tem no município, e nenhuma ficou abaixo da média. Ao contrário, teve até um aumento comparado à última avaliação. A gente fica satisfeito de ver que a nossa região, quase todas as escolas, a grande maioria das escolas, atingiram esses números. É claro que não é o ideal ainda. Não é. A gente tem que compreender que nós vamos melhorar muito. E cada escola deve fazer essa avaliação. Mas, de acordo com o chefe do Núcleo de Educação, investimentos em capacitação para os profissionais da área é fundamental para que isso reflita no melhor ensino. Nós precisamos investir fortemente na capacitação dos professores. Porque os professores, em suas formações, foram preparados para ministrarem as aulas. E muitos casos se deparam com outras realidades que acabam surgindo no interior da escola. Para os pais, a educação está evoluindo, mas precisa ser ainda mais rigorosa. O ensino não está bom hoje, como antigamente. Está bem mudado e hoje, não sei, na minha opinião, acho que os alunos hoje que estudam não aprendem nada. Passa de ano sem aprender. Você acha que tinha que ser um pouco mais severo? Mais severo, com certeza. Um pouco mais de incentivo financeiro para os professores e um pouquinho mais de especialização, curso. Duas vezes por mês, três, eu estou no colégio. Isso daí dá diferença? Sim, eu tenho um de 15, um de 16 e eu vou sempre. Ontem mesmo eu fui. O acompanhamento dos pais nas escolas é fundamental para que esse desempenho melhore. Cada vez mais, contar com a participação da família na escola, porque sem a participação da família, no envolvimento da família, no acompanhamento dessas crianças na escola. E com isso, tendo essas duas preocupações, formação dos professores, acompanhamento da família, investimento em adequações dos ambientes escolares, para que todos possam ter seus laboratórios de informática, as suas bibliotecas, os seus refeitórios, os seus ambientes onde possam receber bem os alunos, onde os professores possam se sentir bem no ambiente, onde haja menos violência. O ensino realmente está muito fraco, né? E não está aprendendo nada, entendeu? Muita coisa que a gente que já passou por escola e que aprendeu, hoje não se vê mais. Porque daí futuramente vai ser o quê? Não é verdade? Ainda tem gente insatisfeita, né, Elisângela? Mas isso ainda é um processo, né? A educação está melhorando num processo devagar, porque não é assim de um dia para o outro, é isso? Sim. O caminho da proposta é essa evolução, que não acontece da noite para o dia. No âmbito histórico que nós temos a educação, nós já passamos por diversos processos, onde teve voltas e idas, e não vai ser diferente agora. A proposta do ensino de nove anos chocou algumas pessoas, embora outras tenham desvirtuado a questão, mas o fato é de que a intenção maior e o objetivo é essa integração, que de fato aconteça essa real aprendizagem. E já esse processo que nós estamos vivendo, nós já temos sentido grandes resultados, principalmente no ensino fundamental 1, que compreende do primeiro ao quinto ano. E a gente viu, né, essa mãe insatisfeita, e uma coisa que o Rigobelo falou na reportagem é da participação dos pais, né, dentro das escolas. O ensino municipal também tem essa coisa de cativar mesmo os pais, e também faz uma diferença enorme, né, quando os pais participam. Sim, com certeza. A participação do pai na escola, ela é fundamental, porque a educação, ela não se constrói só dentro da escola. A escola vai construir a educação formal, mas essa educação informal que a criança traz, né, vinda da sociedade, depende muito do que ela vive em família. Então, essa parceria com a família é muito importante. Por isso, da ativação dos conselhos escolares, os conselhos escolares dentro de cada escola, funciona para estar discutindo esses problemas de família, problemas da escola, e o que a comunidade pode fazer para curar, né, esses conflitos sociais, e esses problemas que muitas vezes aparecem dentro da escola. Tá certo, Elisângela, muito obrigada pela sua conversa. Gostaria de conversar mais com você sobre esse assunto, que é muito importante. Sim. Mas fica para uma próxima entrevista. Nós que agradecemos. Legenda Adriana Zanotto